Bom dia gente, a graça e a paz do Senhor, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos aqui com a palavra de Deus, nossa Bíblia Sagrada, nosso tesouro, aquele que nos guia, aquela que nos ensina como viver uma vida que agrade o coração de Deus. Hoje nós estamos lendo aqui 1ª Crônicas, capítulo 20, de 4 até o 7, 1ª Crônicas 20, de 4 a 7. Vamos ver aqui os gigantes que foram mortos pelos homens de Davi. E vamos aprender um pouquinho sobre isso, extrair três lições valiosas com relação a esse episódio relatado aqui em 1ª Crônicas 20, de 4 a 7. O texto sagrado nos diz o seguinte, Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Olha só, irmão de Golias, o Geteu, Cuja lança tinha a haste como um eixo de tecelão. Uma peça enorme era a lança desse gigante firisteu. Houve ainda outra guerra em Gat, e havia ali um homem de grande estatura. Tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. E estes nasceram dos gigantes em Gat, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens. Amém? Que linda história do texto bíblico, né? Três grandes personagens da Bíblia Sagrada. Nós vemos aqui Sibecai, ou Uzadita. Vemos Elanã, filho de Jair. E vemos Jônatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Vencendo e triunfando três gigantes que haviam no meio dos filisteus. Nós vemos aqui a lei da reprodução. Quando se fala de liderança, se fala da lei da reprodução. Nós vemos aqui nesse episódio que exterminadores de gigantes cresceram sob a liderança de Davi. Assim como Davi venceu Golias, os seus homens, os seus valentes, os seus soldados. Os valentes de Davi triunfaram também sob outros três gigantes que se levantaram contra Israel. É o que nós podemos ver aqui em 1 Cronicas 20, de 4 até 8. Então, pode até chamá-lo de déjà vu. Ou seja, tudo novamente. O capítulo 20 de 1 Cronicas descreve o exército de Davi lutando contra e derrotando os gigantes filisteus. Quais são os gigantes que têm se levantado contra a sua vida? Será que você tem derrubado por terra? Você tem destruído os gigantes que têm se levantado contra você? Porque gigantes hoje simboliza para nós os problemas, os medos, as angústias, as dores, os sofrimentos, as tentações, as situações corriqueiras no meio das nossas circunstâncias que se levantam contra nós de alguma maneira para nos destruir. Porque todo gigante, na antiguidade, ele vinha para amedrontar, para assustar, para destruir o exército inimigo. Hoje em dia não é diferente. O diabo envia os seus gigantes contra nós para nos derrotar e tentar nos destruir. Mas com a graça de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, na sabedoria do alto, na força e na coragem do Senhor, nós triunfaremos sobre cada um dos gigantes descritos na palavra de Deus. Então, 1 Samuel 17 é o trecho da Bíblia onde nos relata aqui que um jovenzinho de apenas 17 anos, chamado Davi, matou Golias, o grande gigante, o primeiro grande gigante aqui que nós vemos Israel enfrentar junto aos exércitos de Saul. Davi se levanta ali como membro do exército de Israel. Ele foi, na verdade, levar queijos e pães para os seus irmãos. Mas chegando lá, vendo Golias afrontar o povo de Israel, afrontar o Deus de Israel, Davi fica irado e se coloca à disposição do rei Saul para destruir, derribar e detonar, acabar, aniquilar com aquele gigante que estava afrontando Israel. E nós vemos que os soldados de Davi tinham aprendido esse segundo versículo daquele cântico de 1 Samuel 17, sem dúvida nenhuma. Então, nesse ponto da história de Israel, Davi tinha selecionado e treinado exterminadores de gigantes. Será que eu e você temos sido exterminadores de gigantes? Ou temos sido triunfados, né, e detonados e destruídos por eles? Será que o medo tem assolado o teu coração e vencido na tua vida? Será que você tem feito tudo aquilo que Deus quer que você faça? Ou você tem se acovordado, se amedrontado? E o medo tem sido um gigante contra você? Irmãos, o que Deus quer é que nós sejamos, assim como os valentes de Davi, capacitados, treinados e nos tornemos, pela graça de Deus, destruidores de gigantes, semelhantes a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Isso é o que nós chamamos de a história da reprodução. Davi fez com que o seu DNA de destruidor, de exterminador de gigantes, se multiplicasse, se reproduzisse na vida de outros homens. Ou seja, exterminadores de gigantes provém unicamente de outros exterminadores de gigantes. Por isso é importante você andar com pessoas grandes. Não pessoas pequenas, não pessoas mesquinhas, não pessoas que vivem atormentadas nos seus medos, nas suas mazelas de alma, mas que você se cerque de grandes homens e de grandes mulheres de Deus. Pessoas que venham te instruir, pessoas que venham te treinar, pessoas que venham te capacitar, para que eu e você, todos nós, sejamos exterminadores de gigantes. Exterminadores de gigantes se levantam e se forjam com outros gigantes, com outros exterminadores de gigantes de Deus. Líderes podem reproduzir somente aquilo que eles próprios se tornam. Então, se você quer se tornar alguém grande, você precisa andar com pessoas que sejam grandes em Deus. Ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos aquilo que somos. Podemos até ensinar a outras pessoas teorias, mas só conseguimos reproduzir aquilo que somos no Senhor. E quem você é em Deus? O que você tem se tornado em Deus? Quem é Deus para você? Como é que estão os gigantes que se levantam contra você? São algumas perguntinhas que nós temos que pensar e meditar no dia de hoje. Consideremos, então, três grandes verdades sobre esse episódio que nós lemos para você, de 1 Cronicas 20, de 4 a 8. Presta atenção. Em primeiro lugar, é necessário que a gente se conheça. É necessário que você se conheça. Será que você se conhece? Será que você sabe quais são as suas virtudes, as suas qualidades, os seus dons, as suas capacidades, as suas potencialidades em Deus? É necessário que você se conheça. Temos a tendência de ver o que nós próprios possuímos. E essa tendência precisa ser desenvolvida. Ou então, temos a tendência de nos enxergar com os olhos dos outros, pela métrica dos outros, e isso não funciona. Ou então, se comparando com outros. E a Bíblia diz que quem usa de comparação é falto em entendimento. Em primeiro lugar, se você quer ser um exterminador de problemas, um exterminador de circunstâncias difíceis, um exterminador de gigantes, é necessário que você se conheça. O autoconhecimento é necessário. O autoexame de 1 Coríntios 11. Porque você se autoconheça, que você se autoexamine, que você se conheça é o primeiro princípio. Davi sabia quem ele era em Deus. Davi sabia das suas habilidades que ele havia desenvolvido, matando um leão, matando um urso, para defender as ovelhinhas do seu pai. Ele já havia passado por etapas, por processos de Deus. Então, quando ele encarou o gigante Golias, foi só mais um gigante a derrubar. Ele já havia derrubado outros dois animais ferozes, animais grandiosos, animais extraordinários. Sim, e ele destruiu com a mesma arma que ele já havia destruído os outros, que era uma fundinha, uma funda, uma espécie de funda, com cinco pedrinhas que tocaram na cabeça do gigante, derrubaram o gigante com as cinco pedrinhas lavradas que ele catou. Então, olha que coisa interessante. Use as ferramentas que você tem. Use tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Saiba quem você é, que você se conheça, para que você triunfe sob gigantes. Em segundo lugar, é necessário que a gente se mostre. Se mostre, assim como Davi se mostrou, para Saul, para os demais soldados de Israel, e venceu e triunfou sob o gigante Golias. Aqui nós vemos esses três personagens. Cada um deles, Sibecai, os Adita, nós vemos aqui Elenã, o filho de Jair, e vemos Jônatas, filho de Simeia. Três homens que também se apareceram. É necessário que a gente se mostre. É necessário que a gente apareça. É necessário, se queremos ser exterminadores de gigantes, não ficarmos enclausurados, acovardados, acovardados, né, na toca emocional, na caverna, não. Não podemos ser modelo para alguém naquilo que não fizemos antes. E Davi se tornou um modelo de um exterminador de gigantes. Por quê? Porque ele saiu da toca. Ele se mostrou. É necessário que a gente se mostre. É o segundo princípio que nós aprendemos aqui. E o terceiro princípio, é necessário que a gente cresça. É necessário que a gente cresça. Deus tem os seus processos. Deus tem as suas etapas. Não tente queimar as etapas de Deus. Não tente fugir do processo de Deus. Só o processo gerará a promessa de Deus. De eu e você nos tornarmos, pela graça de Deus, na unção do Espírito Santo, na sabedoria do alto e na força do Senhor, exterminadores de problemas, exterminadores de gigantes, exterminadores do mal. É necessário que a gente cresça. É o terceiro princípio que nós aprendemos à luz da palavra de Deus. Não podemos treinar alguém antes de que nós próprios não fizermos certa coisa. Então, você não pode treinar ninguém antes de ter experiências. Experiências com Deus. De evoluir, de amadurecer, de crescer. Ninguém quer aprender com alguém que é imaturo. Ninguém quer aprender com alguém que não sabe nada. Então, é necessário que a gente cresça. As pessoas precisam ver crescimento na nossa vida. Crescimento em oração. Crescimento na leitura da palavra de Deus. Crescimento na sabedoria do alto, lendo bons livros cristãos. E livros que vão acrescentar à tua vida, mesmo que sejam seculares, mas que vão acrescentar, te dar discernimento, percepção, sabedoria, conhecimento, habilidades, versatilidades, nas várias áreas da vida humana. É necessário que você cresça, meu irmão. Eu e você cresçamos. Não podemos treinar alguém que antes, antes de que nós próprios não fizermos certa coisa. É necessário que tenhamos pequenas conquistas para fazermos coisas extraordinárias de Deus. Tem muita gente que quer o extraordinário de Deus. Que quer grandes coisas para Deus, mas falha naquilo que é pequeno. Deus é um Deus de detalhe. A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Deus começa te dando pequenos testes de fé. Pequenos gigantes, para que depois lá na frente você enfrente grandes gigantes. Então, não fuja dos problemas. Encare os seus problemas. Encare os seus gigantes. Seja como esses três homens de Davi. Um exterminador de gigantes. Afim de que eu e você possamos triunfar, vencer e estabelecer a missiodeia, a missão de Deus através da nossa vida. O propósito de Deus. Possamos responder ao chamamento de Deus para a nossa vida. E possamos fazer a diferença na nossa vida, com os nossos entes queridos, nossos familiares, com os nossos irmãos, no meio da igreja do Senhor, na nossa cidade, na nossa geração. Possamos deixar um legado espiritual de exterminador de problemas, de destruidor de gigantes. Já dizia um grande pensador americano, um grande pastor americano, ele dizia, no final da sua vida, você vai ser lembrado por duas coisas. Em primeiro lugar, ou pelos problemas que você causou na vida, da sua própria vida e na vida de outras pessoas. E em segundo lugar, ou pelos problemas que você resolveu? Você quer ser um resolvedor de problemas, um exterminador de gigantes, ou você quer ser um causador de problemas? Alguém que vai trazer muita dor, muita mágoa, muita tristeza no coração das pessoas que te amam, no coração das pessoas que estão ao seu redor. Então pense um pouquinho sobre isso. Como é que você quer ser lembrado no final da vida? Como um provocador de problemas, como alguém que só causa problema ou como alguém que resolve o problema? Nós vemos que esses três homens, esses três gigantes de Davi, esses três valentes de Davi, foram exterminadores de gigantes. Davi se reproduziu na vida de outros homens, grandes guerreiros em Israel, valentes de Davi, que exterminaram gigantes sob a liderança de Davi. Assim como Davi foi, assim eu e você seremos para a glória de Deus, exterminadores de problemas e exterminadores de gigantes. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu sou o pastor Giovanni. Quero mandar um abraço para a Cris Laine Apolinário, José Cristóvão, querido, a Laiane Glor, a Renata Freitas que está aqui conosco também, Rafael Caprioli, a Nila Flores, todos os nossos irmãos que estão aqui online conosco, que a graça, a paz e Deus estejam sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha. Amanhã é dia de culto, quarta-feira às 20 horas, vem estar conosco. Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Sexta-feira também temos um culto à tarde, às 3 horas da tarde, vem estar conosco, à tarde da vitória. Sexta-feira à noite nós temos o culto da juventude, culto da juventude na rocha, sexta-feira às 20 horas. No domingo, dois cultos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Temos dois cultos especiais, pela manhã e pela noite, 9 horas e 19 horas. Tá bom? Então vem estar conosco, venha fazer parte dessa família linda, maravilhosa, Igreja Casa na Rocha. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família, que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Que Deus te capacite a ser um exterminador de problemas, um resolvedor de problemas, um destruidor de gigantes. Alguém que vence as tentações, os problemas, as lutas, as dificuldades, as mazelas da alma, o medo, a timidez, a covardia. Você triunfará sobre esses gigantes e com a graça de Deus, na bênção do Senhor, você será cheio do Espírito Santo, guiado pela unção do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus Todo-Poderoso, que o mesmo Espírito Poderoso que estava sobre Davi e sobre os seus valentes esteja sobre nós a fim de que nos possamos triunfar, vencer, conquistar na graça, na unção e no poder do Senhor. Amém? Aqui no link da descrição também tem todas as informações de como você pode semear nesse ministério. Seja um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Todas as nossas informações, o nosso site, as nossas redes sociais, as nossas mídias sociais estão aqui no link de descrição. Desde já, dá um joinha, aperta no sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o máximo de pessoas possam assistir esse vídeo e serem encorajadas por Deus para serem um exterminador de gigantes assim como você e com a graça de Deus possamos pregar o Evangelho, expandir o reino de Deus e conquistar vidas e mais vidas aos pés do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém.